Fala meus jovens, aqui é o Bahut e hoje vamos fazer um vídeo mais educativo, olha só quem diria. Vou mexer um pouquinho de programação, olha só, com o jogo Wild to Lair. Eu acho que, caraca, a minha parte do inglês é sensacional, por isso que eu adoro jogar em espanhol. Mas a verdade é, resumindo, enquanto verdade, aprenda. E vamos lá, deixa eu ver se tem opções de, olha, tem English, tem English. Vamos ver. Qual? O jogo, ele quer, está demorando para carregar somente o idioma. Opa, vamos ver. Nossa, pera aí, ele vai pegar a linguagem do sistema? Português brasileiro, olha, tem português brasileiro, rapaz. Tá 70%, tudo bem, eu acho que é para avançar para o vídeo. E a comunidade, que ele mantém, legal, legal, interessante. Não sei o que é isso, deve ser o OneDrive, eu acho, é Nuvem, eu acho que é o OneDrive, ou o Google Drive. Não, eu acho que é o OneDrive, o ícone dele é Nuvem, News e o ícone do Discord. Beleza, vamos começar um novo jogo. Vamos lá. Tutorial. Player, vamos lá, eu sou o Barramunta. Bem-vindo, bem-vindo à programação, você é um mestre da arte da computação, ok. Clique no triângulo de luz para ligar a energia do seu PC, da tela e do teclado. Pre-press, deploy, deploy, eu acho que a aluna sai aqui está aqui em cima. Parabéns, você está começando a programar agora. Ok, vamos lá. Ah, eu pego aqui a... Pronto. Ah, aqui, tá. O tutorial é bem eficiente, porque eu tenho que ligar da energia para cá, da energia para o teclado e da energia para o computador. Porque é assim que a gente liga as coisas. Ok, aí a gente lança. Vai avançar a distribuir energia bonitinho. Tem historinha aqui, diria. Vai, tem. Ah, está aqui embaixo. Tá, o cara está programando, encontrou um erro, não sabe o que fazer. Quando ele vai preparar outra xícara de café, porque a vida de programador é essa, é cheia de erros cabulosos, que quando é da raiva, quando você começa a programar, dá erro tipo idiota, tipo ponto e vírgula, erro de sintaxe, esqueça de fechar parênteses, esqueça de fechar aspas, é erro bem básico, mas é uma merda. E o gato do nada começa a programar. Esse cara está possuído pelo espírito de Steve Jobs e está programando aí. Ele conseguiu, ele buildou. Ele rodou o programa. Como é que você fez isso? Miau, miau. Ele quer entender o que o gato fala, ok. Ele vai criar um... Ah, ele quer criar agora um programa. O plot é esse. Ele quer criar uma linguagem animal. Ah, barramonti, arroba gato. Minhau, olha, eu gostei do e-mail. Gostei do e-mail. Meu tweet é quase isso, é barramontiTecat. É o Twitter. Meu Twitter é esse aí, barramontiTecat. E aí, todo mundo? E aí, vocês? Fazer um... Fazer um... Caraca, o que é fazer? Tá, o gato. O gato manja das programação. O gato possuído manja das programação. E agora o cara ficou duro e quer saber como é que o gato resolveu. E aí, vamos lá. Até eu quero saber como esse gato resolveu uma programação. Vamos lá. Arraste um bloco da lista para colocá-lo na tela. Vamos lá. Tá, tem que segurar. Ok. Arraste o botão usando seu mouse para fazer a conexão aparecer. Para ligar os locais um ao outro, conecte-os usando o mouse. Ok. Aqui, liga aqui, né? Um pontinho T aqui. Posso aumentar o tamanho dele ou eu sou o movimento? Tá. Posso movimentar. Ok. Ah, tá. Peraí. Acho que eu entendi aqui. Ah, não. Ele vai em um só. Ok. Tá. Então, 15 segundos. Um vai para cá e o outro vai para cá. Clique no teste para verificar o... Tá. Eu sei que ele vai dar erro. Olha, eu vou encher aqui. Ah, não. Vai dar certo. Um completo. Resultado final. Mensilinho, ok. Tempo gasto, ok. Próximo projeto. Quero ver o foco. Quero ver o foco, tá. Mas você provavelmente terá que mudar a sua senha. Nossa senhora. My Cat Talks 123 é muito óbvio. Meu Deus. Tá. Eu consigo voltar aqui ou não? Consigo mal. Não. Behold. Esse é o mapa da sua progressão no jogo. É uma progressão vertical. Com quest de histórias, algumas outras coisas. Um incolorido, para diferentes tipos de máquina, aprendendo técnicas e respectivas falas. Isso soa muito simples ou esperançoso. Ok. Ah, tem bico também. Um ponto meal é top. É tipo, 70% menos, porque a maioria dos textos que são os principais, eles não traduziram. Mas tudo bem. Aplicações. Bom dia. Nós somos de uma escola pública. Nos exames de verão, nós passamos isso aqui. Os resultados. Estão demorando. Você pode processar... Você pode processar quantos alunos estão disponíveis para entrar no MIT? É... Massachusetts? É... É um colégio interessante. É o colégio Massachusetts, se não me engano, Beach. Se eu não me engano. Ou é do jogo. Você está viajando a meia-nesmas. Eu acho que é isso mesmo. Startups. Privado. Tem nada. Ok. Então, no meu e-mail. Vamos aceitar o trabalho. Precisamos de trabalho. Aqui você pode ver os requisitos para completar a tarefa. Ok. Aqui você... Ah, tá. Aqui os requisitos, ok. Aqui você pode ver a quantidade de dados necessários para completar a tarefa. Ok. Então... Sisteminha bem básico aqui. A gente tem que jogar isso aqui para cá. Eu acho que ele vai dar o tutorial. Não. Ah, ele está pedindo piscando aqui, ó. Nossa, eu tenho que ter o tutorial dele. Ele é bem didático. Porque o sistema... O sistema aqui que te explica o seguinte. Ah, eu vou deixar aqui verde. Que aqui... Esse sistema aqui, em linguagem de programação, ele funciona... É o if e o else. Se é o c e o senão. Então, no caso... Se o resultado for verde... Se a cor que vier for verde... Então, ele vai... Essa saída aqui... Ele vai ligar em esta saída aqui. Se não... Ou seja... Se qualquer... No caso aqui... Qualquer... Outra cor... No caso, só tem duas cores. Então, não vamos nos preocupar no momento. Então... Qualquer outra cor... Podemos ligar. Vai jogar para esse sistema. Porque de começo aqui, só tem duas opções. Então... Se não for um, é outro. Acabou. Não tem muito segredo. E podemos rodar o teste. Só queria poder... Acelerar um pouquinho esse teste. Ah, não tem como. Não tem como. Eu vi... Quando eu vi o trailer desse... Eu recebi essa chave. Agradeço muito. Muito mesmo. Que... É uma coisa didática. É uma coisa básica para quem quer aprender programação. Não tem uma noção básica. De como funciona a programação de uma forma visual. E intuitiva. É interessante. É interessante. Sucesso. Resultado estimado. Ok. Custo estimado. Caraca. Ele gastou 42 cats. Para completar essa tarefa, você precisa lançar o seu programa. Ok. Essa ação requer o aluguel dos servidores. Você quer lançar isso? Ok. Um programa simples, ele vai custar baixo. Ah, tem essa ainda. Você controla seu money, rapaz. Você não tomar cuidado. Tem custo servidor. Então... Se você errar aqui, já vai jogar dinheiro fora. Bem realista essa parte. Você vai lançar. Você vai mandar um programa pronto para o cliente. Tudo ferrado. Não presta. Não presta. Desiluda. Prontinho. Sucesso. A gente testou. Que deu sucesso certinho. Ok. Recupense. 350. Tá. Mas retornando. Vai. Ganhando 300 conto. Árvore de tarefas. Catspeak é... Recurso de reconhecimento. Recurso de reconhecimento de gatos em figuras. Uau. De linguagem tipo. Uau. O caminho é longo. Aparentemente o caminho de uma história aqui é bem longo. Mas eu posso sair? Posso. Olha só que legal. Eu posso mandar. Ah o gado. Ah o gado já está inscrito na tarina. Natarino já. Bom dia. Sou de escola pública. Tal. Ah esse aqui já fez. Precisão 100%. Esse foi o tempo que levou. Ok. Árvore. Árvore de modo história. GBI. Ó o EGB. Babosa. Nossa. Ah tá. Nossa. Ah aqui são outros sistemas de... De desvíde fluxo. Ok. Hardware. Aumentar o processamento das coisas. Pandeiro. Pandeiro. Que padeiro honrado. Um pouco o cobrador não é. Mas tudo bem. Consigo o gato. O que que é isso? Peraí. Se eu sair ele vai se transformar? Não. Não se transformou. Sou muito triste. Fui tapeado. É que se for encontrar um desenvolvedor ao vivo. Ué. Como? Peraí. 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 Isso aqui é... São conquistas? Caçador de sapatos. Caçador de sapatos. Gato de ferro. Toalha. Capacete de apocalíptio. 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 É muito bom nível. Apocalíptio. Tá. Ciborgue. Ah. Isso aqui é tudo conquista. Será? Ok. Ops. Temos uma babosa. Que eu não quero ter uma babosa na minha mesa. Tem uma mesa muito poluída. Faz mal. Uau. Que... Ué. Cadê o cara? O cara sumiu. Setup. Semana. Dia 3 e 7. Alerta. Essa ação pulará um dia. Desculpa. Desculpa. Não. Não. Posso avançar um dia. Ok. Tá. Vamos pra árvore então, né? Nosso próximo agora é a próxima missão. Primeiros passos. De 1966 a 1966. Caraca, cara. Leva um bom tempo ainda. Enfim. Ué. É isso aqui que tem que fazer agora? Erros do banco de dados. Olá. Temos alguns problemas nos nossos questionários. Não consegui isso. Resolveu os problemas sozinhos. Você poderia consertá-lo, por favor? Aceitar, né? Tô precisando de grana. Alphi Middles. Suficiência. Suficiência. Suficiência não demonstra apenas pelo dinheiro, mas com medalhas também. Medalhas influenciam a progressão da história. Caraca, medalhas influenciam a progressão da história. Ok. Ok. Vamos continuar. Ele abriu pra mim uma página do Chrome. Depois de clicar 500 vezes. Ok. No jogo. Esse nó destrói elementos. No mundo real. Conjunto de dados reais que tem vários erros. Filtrar erros é uma habilidade muito importante para todos os cientistas de dados. Ele recomenda o link do Discord. Cara, aprenda como funciona matemática, integrais, derivadas e outras palavras científicas dentro. Ah, não. Derivadas. Não. Derivadas, não. Nossa, integral e derivada são coisas assustadores. Sério, são muito assustadores. Integral, derivada... A derivada é que é derivada de uma integral. Aí você tem que descobrir... Às vezes tem que descobrir um argumento antes daquela derivação. Cara, tem umas coisas... é muito absurdo. Ok. Tá. O que nós temos aqui é o seguinte. Aqui já são as três opções que eu tinha falado. Deixa esse Chrome aqui que não tem cidade de... Esse Chrome estar aberto. Vamos lá. O que que vai acontecer? Aqui no caso. Temos aqui os dois itens. E ele só pode indicar para um. Certo? Certo. Tá. Aqui temos um pequeno problema. Hum... Eu quero... Ah, tá. Eu vou ter que usar duas condições. Então vamos lá. Aqui eu vou ter que usar duas condições. Que é o seguinte. O skin vai funcionar assim. Vou deixar assim para ficar mais fácil de visualizar. Vamos lá. Não. Vou ter que jogar para cá. É assim? Vai ficar mais fácil de visualizar? Eu acho que vai. Ou não. Não. Tem que colar mais para cá. É... É porque ele vai pegar o de baixo. E vai pegar o de baixo. É isso mesmo. É o seguinte. Vamos lá. É o sistema. Vamos lá. Ah, chegou a cor vermelha. Beleza. Então. Se for vermelho. Vou jogar para cá. Beleza. Eu preciso aqui no sistema que seja a cor vermelha e verde. Então se for vermelho eu vou jogar para cá. Se não. Ele vai jogar para cá. Ele vai fazer um outro C. Vai ser um if dentro de if. Vou puxar um pouquinho para baixo. Aí no caso aqui. Se for vermelho. Ele vai cair no sisteminha. Na contagem. Ok. Se não for vermelho. Beleza. Então vai ser o verde ou azul. Então. O meu sistema ele quer verde. É vermelho e verde. Vermelho a gente é uma doida. Vamos mandar verde. Beleza. Temos o verde aqui. Então. O verde. Se for verde. Ele também. Vai jogar para esse sisteminha aqui. Vai jogar como resultado. Aí o resto. Vai ser lixo. O resto vai ser lixo. Aqui no caso. Então vai fazer o seguinte. Vai vir um vermelho. Pô. É vermelho. É. Então. Se vermelho. É vermelho. Vai para o resultado. Tá certo. Se não. Vai. Eu mandei um verde. Vem um verde. É vermelho. Não é vermelho. Então. Se não é vermelho. Vai. Então. Não é vermelho. Se não. Se não é vermelho. Que no caso é verde. Vai jogar aqui para o verde. Então. Ele é verde. Cai para dentro. Cai para dentro do sisteminha final. Se não. É lixo. Ou seja. Esse processo aqui. O azul. Ele sempre vai cair no sinão. E vai para o lixo. E é isso que vai fazer. Vou parar aqui o teste. Porque não. Eu posso lançar aqui tranquilo. Que a lógica. Tecnicamente. É. É essa. Ah. Posso aumentar a velocidade de progresso. Dá até 3. Pronto. Tá vendo o caminho que tá fazendo? Quando é vermelho. Ele vai para cá. Se não. Ou é verde. Beleza. Ele vai vir para baixo. Vai para lá. Nossa cara. Maravilhoso isso aqui. Para aprender o básico de programação. Para pegar os esqueminha de programação. Ahn. Privado. História de sistema especialista. Olha tem. É. Um pouco. Bem educativo. Esse jogo é muito educativo. Muito bom. Para treinar raciocínio. Para treinar programação. Cara. Vale muito a pena. Se você quer entender o mundo da programação. Se você quer cair nesse mundo da programação. É. Antes de você aprender. Ou. Uma linguagem. Você quer trabalhar com Java. Você quer trabalhar. Sei lá. Com GML. Que é a linguagem de Game Maker. Quer trabalhar com C Sharp. Que seja. É. Antes disso. Tem que aprender o básico da linguagem de programação. Como funciona. Quais são algumas regras. Você aprendendo essa base. Você consegue vir para cá. E trabalhar. Um pouco. O que você aprendeu de básico. De lógica de programação. Ah. Tá. Vamos ver aqui. Vamos fazer o último aqui então. Inteligência artificial. Não neural. Tá. Tá buscando informação ainda para fazer o gato. Ah. Você pode usar programas que construiu. Ao concluir tarefas anteriores. Olha que legal. Aqui você pode ver todos os esquemas feitos. Espera aí. Pode fazer todos os esquemas feitos. De nós básicos. Recursivamente. Que podem ser usados nessa tarefa. Nós. Nós. Costumizamos. Nós. Costumizados. É. Nós. Costumizados. Não desperdiçam tempo. Na terceira de dados de um nó para outro. Ótimo. Significa que. Aqui os processos que eu tinha feito. Anteriormente. Ele vai facilitar muito a minha vida. Então aqui é o seguinte. Deixa eu jogar um pá dentro para ver como é que ele vai. Eu só tenho essas opções. Não tenho. Tem outra. Ok. Apenas vermelho. Tá. Deixa. Deixa eu ver se eu jogar aqui dentro. O que que ele vai fazer. Hum. Não vai fazer nada. Sem azul. É que eu não. É que eu não. É que eu não. É que eu não lembro o nome do gato. dos outros. Deixa eu ver aqui. Hum. Tá. Vou jogar. Pra aí. Eu vou jogar para cima. Consegui ver. Ah não. Tem os nós básicos. Constumizados. Tá. Me achei aqui. Agora eu não lembro. Os vermelhos. Outro de vídeo. não lembro qual é o sistema que é interessante porque ele aproveita a código tava usando o básico só para vocês terem uma noção aqui e a mesma coisa do sistema anterior só que a diferença que vai os dois por hora de que vai ser bem mais simples na verdade bem mais simples a idéia é jogar esse aqui pra cá se for vermelho joga pra cá se não eu vou jogar na lixa a idéia é essa a idéia é praticamente essa fazer um teste aqui rapidão a avó que vai ser os anteriores tá a lógica é essa mas não sei porque existe sem azul gb de 20 eu queria ver eu não lembro qual que era a função deles o caramba vou ter que arriscar aqui para ver como é que vai funcionar sério isso deixa eu ver como é que qualquer esse aqui chove a não tá aqui ele vai verde ok tá aqui só manda o green blue divide eu acho que é isso tá não é isso que eu quero sem azul sem azul tá ela não ser muito idiota isso aqui mas tudo bem se eu ver se eu posso usar isso aqui ou eu posso para aí posso renomear também o nome dos negócio a não tá mas é exatamente isso que eu vou fazer pronto eu tinha que usar um sistema anterior mas não tinha necessidade nenhuma é só precisava só desse e desse aqui que já estava resolvido a situação mas tudo bem é demonstrar que dá para você usar esquemas antigos então aqui esse esquema que eu tinha o azul vai fazer vai sumir com azul e vai sobrar sua vermelha ok a roda de lançamento completo boa a roda de lançamento completo boa nossa relação a ser vitória carinha viu e aí 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 e aí